Vai, gira. Ah, qual é? Vai, bem forte. Eu adoro esse barulho. Playstation. Mostre a última conversa. Última conversa no WhatsApp. Nem sei do que foi. A sogra falando, quebrou aqui, hein? O vaso. Minha filha me mandando áudio. Ai, meu Deus. A última... Não, é a Calice. Não, mas quer ouvir? Vai que ela... Ela pode. Quer ouvir? Aqui. Aqui. Mãe, tô vendo podcast, tá? Eita, poderão. Mãe, tô vendo podcast, tá? Oi, gente. Mãe, tô vendo podcast, tá? Eita, poderão. É, tá, pode dela. Eita. Calma aí, mas por que? Ela não pode assistir... Não, porque ela tá falando, tipo... Eu tô vendo todo, tá? Ela tava me falando que tá vendo, entendeu? Manda um beijo pra ela, então. Aqui é pra... Beijo, Cacá. Beijo, Cacá. Pofa. Linda. E só o fundo ali, né? É, o Henrique. Tu viu como é que é o Henrique? Que signo que Henrique é? Ele é de novembro. Escorpião. Escorpião, isso. Sou eu. Ótimo, sim. Ótimo, sim. Ótimo. Que legal. Bom, mais um? Mais um. Mais um. Rodar, rodar, rodar. Nossa, essa vem por força. Eu adoro esse quadro. Declame um funk como um poema. Declame um funk Ai, imagina, um funk carioca Não posso declarar um funk carioca Um poema, a live vai cair Que funk? Vamos pensar no funk Pega um funk, daí tem que pegar a letra Qual funk que tá em alta? Não, tem que ser funk De quem? Do Daniel, vai Tem agora um novo funk Love Absurdo E você sabe de cor a letra? Posso até dançar pra tu, pô Dança, dança Só um trecho Tem palavrão, pode ser? Pode Seu puto, seu puto Só vou voltar porque seu love é absurdo Não, não, não Mas a gente quer que Seu puto Seu puto Seu puto Só vou voltar Porque o seu love É absurdo É absurdo Muito bem Muito bem E o resto? Pega aí a letra Vamos botar pra tu tocar? Não, não, não botar Pra você continuar reclamando Vou tocar, tá Não, não é só um pouquinho Vou cantar pra tu Só um refrãozinho? É, tem que Só uma pitadinha Só um negocinho, pô Só pra dar um ar Da graça Vamos lá Você quer mim? Com mim Não, música não É música da direita Não, eu vou ler a letra Assim que eu achar Você leva aquela câmera lá, tá? Eu amei Seu puto De que que é essa música? Daniel O Rian E a Maria A Maria Fernandes, sim Mas é nova? Nunca vi É Aqui, ó Eles não sabem o carnaval O refrão? Vai Vai Olha lá, ó Seu puto Seu puto Só vou voltar Porque seu love É absurdo Tubarão Vai te pegar Te amo Falcão Arruma tua cama Que hoje nós Vai bagunçar O falcão Vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós Vai bagunçar Tubarão Vai te pegar Te amo Muito bom Nota mil Nota mil Foi muito boa Vai te pegar Vai te pegar Bem sério, né? Muito obrigada Tubarão Te amo Gente, não dá pra Cuidado Tchau 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 Tchau